Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, terra brava agropecuária, fazenda Reata, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Borangaba. Boa noite, boa noite, seja bem-vindo ao Terra Pecuária desta quinta-feira. Eu já abro essa edição falando da história da J.A. Nelore Mocho, que se prepara para ofertar 140 reprodutores ao mercado. Olha aí. Tudo que a gente mais gosta de fazer é contar história. A pecuária é história. E nós viemos até aqui no Mato Grosso para bater um papo com o seu João Contes, que junto com a marca J.A. tem escrito boa parte da história com o Nelore Mocho. A gente queria saber, seu João, quando foi que tudo isso começou? Quando foi que o amor pelo Nelore Mocho despertou no seu coração? É, a gente, quando veio para cá, por volta de 80, a gente trouxe algumas fêmeas, Nelore Mocho, oriundo do criatório de Galileu, Amado e Ovidio Brito, falecido Ovidio Brito, que foram os primeiros criadores do Nelore Mocho e a gente procurou dar sequência a isso cada vez mais com observações individuais, com controle a nível de fazenda. Cada vez mais a gente corria atrás para atender os produtores. Uma das maneiras de vocês selecionarem aqui e uma das bases de seleção, isso em qualquer raça, é o manejo. E o manejo de vocês demonstra isso aqui, né? A gente está com os animais aqui de fundo, essa mansidão, essa docilidade. Isso é próprio da raça, mas também tem a ver com o jeito que vocês criam aqui na J.A.T.A. Com certeza. Uma das coisas é manejo, é a maneira que os nossos companheiros lidam com ele, que trabalham esse gado. Isso ajuda muito, com certeza. E outra é a seleção de muitos anos, a seleção que a gente faz na fazenda, de descartar os animais que têm índole muito violenta. Isso é interessante e cada vez mais vai ser voltado. Este ano, a marca J.A. promove o seu 20º remate e prova a cada lote os motivos de chegarem à tamanha solidez. Os animais foram especialmente selecionados, com alto critério em desempenho, funcionalidade e aprumos desenhados. A Torama é carcaçuda, ela vem revestida, sem excesso de peso, sem sobra de gordura. Torama que caminha leve, diaprumos perfeitamente corretos, umbigo muito bem corrigido. Esse é um critério de seleção, principalmente aqui nos pastos da Amazônia Legal. A gente observa que capim mais alto, às vezes a invernada um pouco mais suja de toco. Então, essa questão do umbigo mais corrigido diminui drasticamente o problema de umbigueira. A seleção, costuma-se dizer que a seleção é feita em duas etas. É na pipeta, inseminando, e na marreta, descartando. O criatório conta com indivíduos consanguíneos do rebanho de Ovidio Miranda Brito, um grande ícone da pecuária nacional, que indubitavelmente deu origem ao rebanho mais importante para o avanço da variedade pelo Brasil. A continuidade deste empenhado projeto de seleção é desenvolvida há décadas aqui na JA. Os resultados mais relevantes, que são tônicas da criação, são o ganho de peso, fertilidade e uma carcaça bem definida. Com isso, a marca vem se fortalecendo e gravando seu nome na história do Nelore Mocho. Tem muitos animais aí com numeração acima de 10 mil animais. São pouquíssimos projetos no Brasil que ultrapassou esse número de 10 mil animais. Até tem uma frase que circula no nosso meio que fala que a pecuária não é para amadores, né? E eles demonstram realmente que não são amadores, fazem um trabalho muito profissional há muito tempo. Com certeza o que não tem aqui é amadorismo, né? Pelo contrário, tem o empreendedorismo do Sr. João Conte, o pioneirismo dele e tem a sucessão do Nando Conte, que é algo que a gente chega a ficar até assim emocionado quando fala, porque a gente não vê quase esse tipo de sucessão e do jeito que é feito aqui é um exemplo a todos nós. Certamente a marca JA se preocupa em atender às exigências de uma pecuária precisa. Todos os dados estarão disponíveis no site, catálogo, lotes. Teremos dois convidados muito especiais, que é o Ivan Melo e também o Paulo Humano, dois parceiros aí da marca JA que há muitos anos participam desse leilão. Enfim, qualidade vai ter de sobra. E se vai, serão 140 reprodutores de alto padrão, advindos de uma linhagem pura, sendo filhos e netos de Nelore Mocho. Todos com registro definitivo pelo PMGZ, eficientes e preparados para atender a qualquer demanda. Quero convidar todos os pecuaristas, os criadores, para acompanhar conosco a 20ª edição do Leilão João Conte Convidados. O dia é 9 de agosto, domingo, Dia dos Pais, e a transmissão é do Canal do Boi, a partir das 13 horas, horário de Mato Grosso. E agora vamos até a Panorama em São Paulo, onde a seleção Nelore Aimoré de Mêncios Abraão abriu suas porteiras. Roda a matéria. De cima, fica fácil notar que a Fazenda Querência, em panorama no estado de São Paulo, é um refúgio de produtividade, um lugar onde a paixão pelo Nelore ganha forma pelo nome Aimoré. A história da Nelore Aimoré começou em 98, onde nós começamos a aquisição de animais voltados para a pista, também, em uma outra frente, animais puros a campo. Então, foi uma convergência dessas duas seleções que hoje nós chegamos a onde a Nelore Aimoré está. Uma composição entre a caracterização racial proveniente da pista e a evolução de desempenho através da nossa frente de campo. E o resultado de conciliar a beleza racial com desempenho tem sido colhido por quem investe nessa genética. Nós temos alguns clientes que desmamaram bezerros, com uma média de 260 quilos, bezerros comerciais. Temos também clientes usando nos animais puros, obtendo muitos resultados positivos. E isso vem concretizando um pensamento que nós tínhamos de que nós estávamos indo no caminho certo da nossa seleção. Cada vez mais, nós temos a confiabilidade de falar para o nosso cliente, não, se você usar o nosso touro, você vai ter melhores resultados. A gente, olhando o investimento em tecnologia que vocês fazem aqui, a gente fica impressionado, porque é um gadão. Mas também tem uma preocupação muito grande com as genealogias mais modernas. Então, vocês trazem essas genealogias mais modernas, procuram esse equilíbrio dos animais provados com esse biotipo que o Nelore não perde, que é o que a gente ama olhar num animal. É justamente essa paixão que faz com que nós sempre estejamos acompanhando a tendência do mercado. E essa modernidade, através de touros que se renovam anualmente em provas de avaliação, é que trazem para nós essa certeza de que nossa evolução será contínua e rápida, porque nós estamos também presentes em provas de avaliação nacionais. Nós estamos participando há quatro anos da prova da Embrapa Gine Plus, nos quais, nesses quatro anos, todos os anos fizemos Elite Plus, quer dizer, estávamos entre os melhores touros em conversão alimentar e tivemos a grata satisfação desse ano fazer o nosso tourinho jovem, o ATJ da Embrapa Gine Plus através do editor Aimoré, que muito nos honrou e muito nos orgulhou esse ano com esse resultado. E é com essa bagagem que a Nelore Aimoré se prepara para a 12ª edição do seu remate, disponibilizando 60 reprodutores identificados a dedo, entre animais padrões, mochos e ainda a beleza exuberante dos pintados. Os destaques também desse leilão prometem, né, doutor Menços? Tem aí alguns animais que se sobressaem, algumas dépes. Nós estaremos disponibilizando, pela primeira vez, a venda de sêmen dos touros Badalado, Aimoré, e estaremos disponibilizando a venda de sêmen também do nosso tourinho jovem da Embrapa Gine Plus 2020, o editor Aimoré, que nós estaremos também colocando um touro que é um filho do truque Alô Brasil, um touro de alto desempenho também, tanto que foi chancelado como ATJ da Gine Plus. Nós estaremos também colocando um animal superior que muito também é importante falar, que é o Dalton Aimoré. Ele foi Elite Plus da Embrapa Gine Plus no ano passado, né, e ele, na avaliação de carcaça ao ultrassom, foi descoberto como a maior área de olho de lombo corrigida para peso da raça Nelore, ao 450. Além dos touros mochos também, que se destacam bastante em desempenho e avaliação, né, nós temos um tourinho mocho, por exemplo, filho do Apache, né, que é, por exemplo, um top 1%, que o mercado também está procurando muitos touros mochos com alta avaliação. E os pintados que nós estamos entrando esse ano também, com diferencial de serem pintados com avaliação, né, então, além da pintura, que é uma coisa que está, assim, muito sendo procurada no mercado atualmente, nós estamos também colocando desempenho e avaliação. Então, badalado, o aimoré, promete brilhar nas telas, e não poderia ser diferente. Outro exemplar que mostra o sucesso da seleção está aqui atrás da gente, que é o badalado, que vai ser ofertado esse ano. Um touro que dispensa comentários quanto ao seu biotipo, muita precocidade, um filho do armador em vaca cachimbo, e que, além de toda essa morfologia, também foi um Elite Plus na prova da Embrapa em Campo Grande e com car negativo. Então, a gente está muito satisfeito e a gente acredita que está no caminho certo rumo a um nelore cada vez mais produtivo. O desempenho é outro animal que a gente viu ali, realmente uma carcaça que é impossível, né, não agradar, né? Isso, o desempenho, eu acredito que seja o nosso touro destaque desse leilão. É um animal, assim, que nós usamos até para repassar as nossas vacas PO. É um animal que nós estamos, justamente por querer dar ao leilão um cunho, né, de muita qualidade, nós decidimos abrir mão desse reprodutor, repassador do nosso plantel, que muito nos orgulha em colocar no mercado. Será no dia 11 de agosto, às 20 horas de Brasília, com transmissão pelas lentes do Canal do Boi. Mais informações, Programa Leilões. Reforçando, é dia 11 de agosto, aqui no Canal do Boi. Mais detalhes com a Programa Leilões. Vamos de intervalo e voltamos já já com mais terra pecuária, se eu fosse você, eu não saía daí. Leilão Mil Touros Nelore Grandene. A melhor oportunidade para adquirir touros Nelore com qualidade, produtividade e raça. Reprodutores altamente selecionados, prontos para servir. Dia 4 de agosto, domingo, às 10 horas, na Fazenda Ressaca. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Muito obrigada pela participação, Thiago Trevisy, falando em nome do grupo Nelore Jop, que realiza no dia 13 de agosto, mais um leilão. E para esse segundo bloco, vamos falar de mega leilão genética aditiva, que será no sábado e domingo. Confira na reportagem a tourama altamente avaliada, que vem por aí. Touros, verdadeiras máquinas de fazer carne vermelha. E para produzir mais e melhor, é preciso entender como a genética é capaz de fazer qualquer rebanho, dar grandes saltos. Não é à toa que cada indivíduo proveniente da seleção que mais vende sêmen de Nelore no mundo, carrega a confiabilidade de levar resultados impactantes para as propriedades dos investidores de mais um mega leilão genética aditiva. Esse é o plantel que vendeu em 2019 mais de 680 mil doses de sêmen e que hoje tem mais de 70 touros em centrais de inseminação. Será que essa tourama promete? São 300 reprodutores especiais. Especiais do ponto de vista do processo rigoroso de seleção utilizado para se identificar esses animais. São utilizadas as mais modernas tecnologias, como eficiência alimentar, ultrassonografia de carcaça, ultrassonografia testicular para obtenção, para identificação de animais púberes na sua primeira idade já, e as avaliações convencionais apoiadas pelo genoma, pela DEP genômica. E claro que os números dentro dos programas de avaliação são sinônimo de eficiência. Todos os animais são Deca 1 no PMGZ, com uma média no IQG de 0,1% no Embrapa Gene Plus e de 2% na ANCP. Nós vamos ter lotes individuais, lotes duplos e megalotes. E também dois touros de central. Confira as fotos e vídeos no nosso site e as avaliações genéticas nos três programas. E eu encerro aqui o Terra Pecuária de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. E eu te espero amanhã, às 19h15 de Brasília, aqui no canal do Boi, é claro. Beijo, até lá. Música Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Cindy Castilho Vita Sal Cindy Porangaba